Então, bom dia a todos. Hoje, 22 de 4 de 2012, continuando o nosso capítulo 6. Vocês lembram? Prontinho. Então, a responsabilidade é ter um tamanho do conhecimento, e isso nós falamos do Livre Habita semana passada. Não dispomos de meios precisos para impendir que o amigo se ordne em dívidas escabrosas ou despenque em desatinos deploráveis. Com o quanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo do tempo viável, cedo de notar-se que as autoridades superiores na espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. Na Terra, a exata justiça apenas ceseia as manifestações de alguém, quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros. Na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir com a melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens. Olha que legal. Ele vai dizendo justamente da nossa, do nosso livre-arbítrio, e nós falamos, por exemplo, das circunstâncias que muitas vezes acontecem com a vida de cada um, impedindo que a gente se denigra, que a gente caia cada vez mais, não é? Num posto sem fundo. Então, às vezes, um problema é a solução de um outro muito maior. É aquela avaliação do mal menor, vocês lembram? Do mal o menor. E ele diz uma coisa mais interessante, eu lembro uma passagem do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre dentro da nossa codificação, não é? Que diz que só pode ser revelado determinadas circunstâncias, por exemplo. Está acontecendo um escândalo, não é? Juliana, pega um exemplo agora, político. Um político estava com seu comportamento amoral prejudicando determinado grupo, a sociedade. Mas ele, com a ação dele, a errônea, no mal, ele não está prejudicando só a si mesmo, certo? Ele está prejudicando a outras pessoas. Então, é literalmente o escândalo que tem que vir. O escândalo há de vir, mas é porque eu venha. É o escândalo que tem que vir para que possa ter uma ação removedora, agir contra o mal, mas não contra a pessoa. Lembremos que Jesus disse que veio para combater o mal, a ignorância, e não as pessoas, os doentes. E ele diz assim, olha, normalmente a espiritualidade intervém nesse caso, nas escolhas das pessoas com determinadas ações, quando ela está prejudicando não só a si mesmo. Ela não está prejudicando só a si mesmo, ela está prejudicando um todo, um grupo. E aí é hora de intervir nisso, né? Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? Rematando as elucidações lapidárias que entretecia, o irmão Félix revestira-se de um halo brilhante. Elevados, não encontramos em nós senão silêncio para significar e admiração ante a sabedoria e a simplicidade. O instrutor fitava Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente, e receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu se lhe relevasse a insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um ponto dos esclarecimentos em vista. Diante do mentor paciente, perguntou pelos promotores de guerra entre os homens. Declara Félix que a justiça tacitamente cesseia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Como entender a existência de governantes transitórios, erigindo-se na terra em verdugos de nações? Félix sintetizou, reempregando algumas das palavras que se utilizaram. Dissemos, cessear no sentido de corrigir, restringir. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita. Antes de eu ir adiante, antes de eu ir adiante, deixa eu abrir essa linha aqui agora. Antes de eu ir adiante, fixemos o que é que a pergunta deles é assim, ah, mas se a espiritualidade intervém quando deve existir um mal coletivo? Eles pensaram isso na hora que eu estava falando. E pensou, Como é que é possível que daí o exemplo do político, dos líderes de nações, possam, por exemplo, por decisões, por despotismo, matar países inteiros, grupos inteiros, etnias, ou ao menos tentar fazer isso, sem que Deus intervenha através da espiritualidade. Não age. Por que não age? Boa pergunta, não é, do Neves? Porque fica a dúvida. E aí ele diz, olha, dissemos, cessear no sentido de corrigir, de restringir. Esse restringir, veja que está entre parênteses, é no sentido de diminuir o dano. Não é? Ou restringir. Restringir, É porque essa palavra também está em talento, eu vou tentar explicar em português ela. Restringir é diminuir o campo, encolher, fazer menor o seu campo de ação, o dano seja menor daquilo, em proporções daquilo que seria, se ele fosse 100% livre. E aí ele diz, assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade, que a lei lhe delimita. A lei lhe delimita. Então, a cada um segundo as suas obras, e dependendo do seu entendimento, dependendo do seu entendimento, do seu grau de conhecimento. compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior, que esse alguém já adquiriu, é fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento, ou afundá-las em estagnação e decadência. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês refletem? O que é que vocês pensam sobre isso? Vamos lá. Todo mundo aí? Está chovendo hoje? E dia de chuva? Na terra aí de vocês, está, né? Então, está frio. Bom dia, Zeli. Bom dia. Bem-vinda. É, tá. Na verdade, nós temos a liberdade do tamanho do conhecimento que a gente vem a ter. Que não quer dizer que seja progresso moral. Nós sabemos, nós espíritas, que o progresso intelectual vem primeiro do progresso da evolução moral. Primeiro se instrui, se aprende, se enriquece de conhecimento e não anda pare-pare de igualdade. Pode ser que chegue em determinada evolução, a pessoa esteja no auge da sua inteligência e a moralidade esteja perto. Mas não de igual, não é? Então, pode ser também que a pessoa tenha um conhecimento intelectual muito grande sabe o que é o certo e o que é o errado, olha bem, mas não interiorizou, não evoluiu moralmente. Por quê? Por quê? Por que vocês acham isso? Por que não evoluiu moralmente? porque se compraz nos sentimentos que tem, ainda se compraz no orgulho, no egoísmo, no poder. se ela se eleva moralmente, ela começa a ampliar-se de sentimento e o egoísmo começa a diluir, não é? Ela já é inteligente o suficiente, mas não precisa tanto ter poder, nem mandar em ninguém, não é? Ter o seu ego satisfeito, ser alisado, sua vaidade lá, não precisa mais, porque ela já entendeu. Aí que tá, é difícil abrir mão disso, porque um se compraz, quem gosta de poder, se compraz em teu poder, em mandar, em ser obedecido, não é? Faz parte do orgulho isso aí. O Dudu disse ali pra gente, exemplificamos com Adolf Hitler, que é muito inteligente, poderia fazer um país melhor, fundou com o dele, com os dos outros. Um espírito que não evoluiu nas suas leis morais, é um exemplo, não é? Ele tinha uma inteligência muito grande, tinha um poder magnético muito grande, um carisma muito grande, não é? Que ele atraiu multidões, metendo sempre, não é? Que não existe mal irresistível, e que se o povo se fez convencer, é porque moralmente se enquadrava, não é? naquele perfil que ninguém é coitadinho, né? Logicamente, não é só ele, mas quem se fez levar, aquela coisa, Maria vai com as outras, quem se fez levar é porque também, também moralmente, se enquadrava naquele perfil ali, só que ele tinha inteligência, não é? Os médicos, e mais do que isso, e mais do que isso, além dele ter inteligência, ele também era assessorado, ele tinha toda uma assessoria espiritual de mentes inteligentes, mas moralmente, é, moralmente ainda, em estado primitivo de amor, é limitado ainda, não é? deixa eu voltar aqui para o livro, cada qual, na, 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 tá, uma pessoa de grande escabeidade de autoridade pode levar assistência de comunidade, então, pode levar uma comunidade a crescer, como pode levar ela a bater-se, né? cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e de região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Vimos, porém, que Félix não desejava entender-se em mais amplas considerações filosóficas, né? Ele queria agir agora, assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação, acercou-se de Cláudio a envolvê-lo nas suaves irradiações de olhar brando e percociente. Desculpe, desculpe. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado do tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem com quem Neves e eu no fundo não nos afináramos assim tanto, semelhando-se médico piedoso encorajando um doente menos simpático. o que que vocês acham dessa ação aqui do Félix quer pegar para tratar aqui isso aqui o que que vocês acham disso? O Félix começou a tratar do Cláudio não é? Se iluminou ou seja se elevou a vibração dele está melhor do que nunca linda sua aura de luz o que que vocês acham disso dessa frase? Aí depois o benfeitor acusava-se emocionado parecia agora mentalmente distanciado no tempo o que que dá para parecer isso? Para vocês que ele tinha algum vínculo de conhecimento com o Cláudio não é? Cláudio não era assim tão desconhecido como parece a primeiro impacto o André Luiz nem sabe quem é Cláudio não é? Nem o Neves não sabe quem é quem mas o que o Félix vai entender aí parecia agora mentalmente distanciado no tempo olha o coração batendo o amor então você imagina que a Marinha por exemplo vamos pegar um exemplo a Marinha que tem um vínculo de amor com a sua filha Juliana não é? Nessa encarnação Juliana é filha da Maria mas a gente não sabe se foi sempre filha da Maria certo? mas a Maria criou um laço uma ligação de amor muito grande com a Juliana certo só que aí porque cargas d'água da vida e do destino a Maria segue o rumo para crescimento espiritual seu e tal estudando de um lado de outro e a Maria passa um tempo duas duas três encarnações 200 300 anos 400 anos sem cruzar-se com a Juliana diretamente né a convívio vamos dizer e aí a Juliana reencarnou cresceu a vida dela de outra maneira e tudo com outra mãe com outro pai está seguindo o caminho dela da evolução certo aí só que a Maria não é que esqueceu da menina logicamente que não mas a Maria está cuidando da vida dela chega uma situação que a Maria requer a intervenção da Maria na vida da Juliana só que quem está ao redor de Maria não imagina que aquele personagem ali é uma filha amada de 400 anos atrás e que talvez tenha sido muitos séculos atrás e que possa ter se perdido voltado perdido voltado vocês entendem que eu na minha teoria eu acho que todo mundo no final das contas se conhece uma boa parte né tirando vírgula logicamente essas coisas mas uma boa parte no fundo a gente se conhece quem sabe da quando da que cargas d'água de que século de que situação e às vezes se reencontra e se reencontra tantos anos depois então olhe bem o Félix o Félix sentiu-se emocionado de ter que ajudar aquela figura que era o Cláudio acariciou a cabeleira daquele homem ó né que o André Luiz não tinha se afinado muito pra dizer a verdade mas ele viu emoção vocês lembram que o André Luiz quando viu o Félix também ficou emocionadíssimo ficou buscando dentro dele meu Deus onde é que eu conheço esse homem né esse amor que ressurgiu dentro do peito dele qual ele visse um pai mas ele não lembrava de jeito nenhum o André Luiz vocês viram quando viu o Félix que é dito que o André Luiz não conhece o Neves também ou o Cláudio a gente não sabe porque ele não entra né nessa não escavam isso mas olha bem como muito argumento é subentendido é sublinhado ó olha aqui o bem feito o acusado de ser emocionado parecia agora mentalmente distanciado no tempo quer dizer ele relembrou a ligação que tinha né que não é impossível nos conhecêssemos que é de que nós nos conhecêssemos acariciou a cabeleira aquele homem com que Neves e eu nos afinarmos assim tanto semelhando-se médico piedoso e encorajando o doente menos simpático aquele irmão um minutinho aquele momento de comoção entretanto foi rápido quase imperceptível porque o irmão Félix retornou-nos a intimidade como a entonha despretencioso imagine quantos segundos deve ter durado quem afirmará que claro de amanhã não será um homem renovado para o bem passando a educar os companheiros que o deprimem porque atrair contra nós a repulsão dos três simplesmente porque se mostram ignorantes e infelizes e admitir-se a porventura que não venhamos a necessitar uns dos outros pois pois é existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis no entanto asseguram a fertilidade do solo auxiliando a planta que a seu turno se dispõe a auxiliar-nos o benfeitor esboçou o gesto de que encerrar a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento olha Plofit toma olha que lição não é como é que a gente pode bater o pé e dizer que Cláudio não vai ser um benfeitor e que não vai orientar aqueles dois indivíduos ignorantes e que os três também não precisam de misericórdia e já vão ser frutos de ajuda de outras pessoas e muitas vezes deles mesmos o que é dito bom dia Mureão beijo bem-vindo Zé Lí bem-vindo Nando o que é dito por exemplo que é a pessoa vamos supor que agora o André Luiz reencarne ah o André Luiz reencarnou beleza só que com o passar dos anos a situação o André Luiz acabou fazendo amizade com Cláudio com aqueles dois espíritos etc certo por mais que eles não sejam evoluidíssimos mas vocês acham que eles não poderiam ajudar de alguma maneira ou ter uma simpatia ter um carinho pessoal para aquele André Luiz e ajudá-lo nas circunstâncias da sua vida bom dia só observando não podia claro que pode claro que pode porque o que que diz que os nossos nosso círculo de amizade espiritual é somente de espírito elevadíssimo será? será que só quem olha por nós são espíritos de luz? oh não porque muitas vezes estão delegando onde estão aos outros menos evoluídos a situação de nos ajudar são espíritos relativamente como nós é que nos ajudam cada vez mais eu admiro tanto a dona Ivone em período amarelo que dedicou um capítulo inteiro do seu livro a esses tipos de espíritos tem um outro um outro livro que fala sobre mediunidade que agora me fugiu da mente está longe de mim eu não vou lá buscar para não atrapalhar de tudo mas esse senhor conta a experiência dele muito interessante que ele tinha amizade com o espírito de um índio a dona Ivone também conta um caso de um espírito indígena mas ele tinha amizade com o espírito de um índio e esse índio assim era o encarne com ele diz que era mais fiel do que um cachorrinho diz que onde ele ia estava junto índio guerreiro sabe mas bom bom sabe lidar com com os efeitos da natureza né com os fluidos da natureza vocês estão pensando que que nós aqui todo mundo aqui entende disso que nada nós somos muito intelectualizados e poucos pouco práticos existem espíritos adaptos a lidar com isso está lá no livro dos espíritos não é nós precisamos uns dos outros é uma cadeia de necessidade o espírito superior ele precisa entre aspas do trabalho braçal do espírito mais simples ele precisa disso e por que? por que? porque ele já não tem uma ligação tão direta com a matéria nossa então ele delega como agir em determinada circunstância e os outros acesse não é e aí esse espírito de índio esse senhor tinha que tinha uma prova na universidade não sei uma coisa dessa e ele estava assim muito angustiado não sabia se ia dar conta de fazer aquela prova e tal e aí pediu aos espíritos que pudessem ajudá-lo e apareceu o espírito índio o único espírito que apareceu para ele foi do índio aí o espírito disse assim olha eu não posso fazer nada porque eu não entendo esse assunto já pensou eu me lembro que era o argumento mas era prova universitária né eu só sou índio eu não vou poder te ajudar no sentido intelectual não ia poder ajudar ele mas uma coisa eu vou poder fazer por você eu vou te magnetizar para que você se relaxe e possa porque ele estava preparado tinha estudado não é que ele tinha estudado e vou te magnetizar para que você possa relaxar e possa buscar dentro de si mesmo aquilo que você aprendeu isso eu posso fazer aí o índio aqui se deu foi lá deu um passe magnetizou e ajudou realmente porque ele se sentiu mais relaxado ele tinha estudado ficou mais calmo fez a prova tudo bem aí o índio o que o índio faz depois ele sai para não ficar sufocando com a presença dele ele sai e se senta no batente no batente da da porta da sala de aula e ele sai e aí você conseguiu o índio espírito do índio né gente estou falando estou falando de espírito e aí você conseguiu e o encarnado tinha feito a prova assim deu tudo certo graças a Deus muito obrigada o que foi que ele tinha feito nada ele só fez uma uma magnetização um paz para que ele pudesse se tranquilizar e foi de ajuda vocês acham que foi de ajuda o espírito do índio agiu ajudando não agiu ajudando conseguiu efetivar uma ajuda conseguiu não foi na simplicidade dele agora vocês acham que ele agiu por conta própria ele pode até pensar que agiu por conta própria pode até pensar o espírito ele pode até pensar na simplicidade dele né porque ele não sabe ele ainda não entende mas quando a gente faz uma oração onde é que chega onde é que chega na espiritualidade superior mas quem é que exerce quem tiver mais poupável quem tiver mais por perto não é para te ajudar tem um caso muito interessante que aconteceu comigo muito gozado aconteceu de estar com eu já contei aqui uma vez meu irmão tinha pego a minha minha família meu marido tudo no aeroporto ele foi e tem essas estradas que você sai do aeroporto de Salvador que ele é assim fora que vai tudo por uma parte de mar depois vai por dentro de camassaria eu sei que é uma estrada triste e horrível não tem uma luz nada só caminhoneiro e acabou que ele se perdeu ele se perdeu e meu irmão rodava 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 já estava ficando nervoso porque estava perdido e eram aquelas estradas do Brasil assim bem escuras que podia acontecer qualquer crime não é e que ninguém percebia nada e aquela meu marido criança e tudo meu marido não dava pressão nele nem nada mas ele ficou agitado e eu comecei a ficar sem oração assim cá com o meu botão e tudo e aí acabou que a gente achou um caminhoneiro pediu orientação o caminhoneiro logo disposto boa gente disse olhe o senhor me siga aqui até a saída tal o senhor vai ver assim assim e tal pra frente de Santana ah muito obrigado depois o homem acompanhou a gente até a saída e tudo bem deu tudo certo quando chegou em casa eu disse menina eu fiquei tão aflito tão aflito que eu fiz uma oração a doutor Bezerra de Menezes falei doutor Bezerra me ajude agora o que que eu vou fazer eu com esse carro cheio de criança num lugar perigoso desse aí eu ri né eu falei com certeza doutor Bezerra de Menezes médico como é né entendi medicina ele deve ter mandado um guarda rodoviário ali da área que sabe as estradas um guarda rodoviário porque só eles podiam ter levado a gente até a saída então encontraram esse caminhonista iluminou inspirou esse caminhonista e a gente ficou rindo né foi mesmo um guarda rodoviário pra levar a gente até a saída porque o pobre doutor Bezerra de Menezes vai saber as estradas de Camaçari pode ter que ser você que saiba né Nando mas é querer demais né não não vamos dizer que não saiba mas pode ser que saiba então a gente ora a gente pede mas ajuda vem Deus ajuda o homem pelo próprio homem e ajuda vem assim na situação palpável lógica né real quem tá ali no momento e a gente não não se engane não os espíritos não é são homens com experiências aquilo que pode oferecer em ajuda pode por isso que a gente tem que cultivar cultivar seria a palavra mais exata todos os espíritos gente todos de iguais a nós porque enquanto o mundo existir vai ter espírito né menor do que a gente maior do que a gente porque nós precisamos de todo eis a sabedoria divina nós precisamos de todos e de tudo que está em sintonia no planeta não é verdade é uma cadeia não é não é só dar cadeia alimentar que um come o outro um come o outro um come o outro não é tadinho dos bichinhos não é isso mas eu digo uma cadeia de ajuda de solidariedade não é a cadeia de alimentar talvez nós nos alimentemos energeticamente uns dos outros não é eu acho é é dando o que se recebe não é assim então bem feito os bonsongestos que encerra a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho o trabalho em andamento então agora concluímos agora Dudu gosta concluímos o capítulo 6 não é começando o capítulo 7 sempre hoje 20 dos 4 certo Dudu então vamos lá entramos em aposento contigo onde encontramos jovem franzina em dorida atitude sentada nos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo refletia torturada permitindo-se entrever-lhe o drama oculto o irmão félix apresentou-a tratava-se de marita que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer 20 anos antes bastou uma vista de olhos para que me condoeça ao contemplar rosa humana embora exalasse a fragrância da juventude aquela moça quase menina de mãos enclavinhadas sobre o queixo matutando parecia encargar o peso estafante de tribulações cronificadas e dolorosas agora nós entramos em um outro personagem uma menina que se chama marita ela é filha adotiva de cláudio e da esposa que hoje ela tem 20 anos tá certo para poder fixar porque é outro personagem da nossa história o dudu disse ali para a gente eu fiquei perdido um dia numa estrada entendo um retorno errado e cair dentro de uma favela onde muitos traficantes armados me pararam e eu em oração pedi e eles acabaram me levando a saída da estrada de volta sempre há uma ajuda quando se acredita que vai dar certo sempre a gente tem que ser sempre muito positivo esse é um dos maiores defeitos que eu sempre tive isso é excesso de otimismo eu acredito sempre sempre muito otimista porque é verdade a gente pede ajuda e ajuda chega como na situação que tiver ali meu filho vamos encontrar porque se a fé da gente fosse do tamanho de um grande mostarda e a gente poderia mover a montanha não é vocês imaginam o que a gente pode fazer sim a Marita é a filha adotiva é a filha adotiva dele do Cláudio que a gente estava falando agora então vamos lá voltando figurava-se-lhe a cabeleira ondeada lindo tocado de veludo castanho sobre a cabeça o rosto esculpido em linhas raras os olhos escuros constratando com a brancura da tese as mãos pequenas e as unhas rosas complementavam belo manequim de carne apresentando por dentro uma criança assustada e ferida tristeza maquilada aflição no disfarce de flor obedecendo as instruções de Félix a bordeia internecido rogando-lhe mentalmente algo esclarecer em torno de si própria desde o contacto com Nemésio o benfeitor ensaiava-me provavelmente sem querer em novo gênero de amnésia essa palavra que gosta do Dudu consultar o enfermo espiritual em pensamento evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos a fim de pesquisar conclusões para um trabalho assistencial vocês entenderam o que ele tinha que fazer? ele chega para Marita a Marita gente é a irmã da Marina quem lembra da Marina? se vocês estão bons de sexo e destino quem lembra da Marina? muito bem a Selva a Marina é a irmã da Marita irmã de criação né a Marita é a adotiva no caso e aí vocês entenderam a técnica do André Luiz? aprendeu um outro método de diagnosticar um fato um problema para que ele possa dar uma assistência espiritual vocês sabem como? interessante o espírito bom dia gringo bem vindo o espírito não é no caso do André Luiz vai induzir a Marita para que ela mesma pelo pensamento conte o que está acontecendo a Marina Marina está fazendo enfermeira com a esposa do outro gringo bom dia desculpa mas a gente não usa webcam na sala tá certo? que é uma salinha de estudo desculpa aí mas é um método que a gente tem de manter a disciplina tá certo? se você quiser ficar conosco seja bem vindo tá bom? então Marina é a que faz enfermeira assim tá ajudando compelido a operar individualmente recompus emoções recobreu os sentimentos paternais que me haviam animado entre os homens e cravei o olhar indagador naquela criaturinha assim mais lenta imaginando a porfilha de minha alma solicitei lhe sem palavras confiar-se em nós desoprimindo-se relacionasse por gentileza suas impressões mais recuadas no tempo desenovelasse o passado reconstituísse na lembrança tudo o que soubesse de si nada escondesse propunhamos-nos auxiliá-la não conseguiríamos porém agir ao acaso era imprecedível que ela nos revelasse arrancando a câmera da memória as cenas arquivadas desde a infância expondo-as na tela mental para que as analisássemos imparcialmente de maneira a conduzir as atividades socorristas que tentaríamos desenvolver olha que coisa o que é que é interessante nisso que às vezes a gente fica pensando às vezes a gente às vezes a gente fica pensando é ai peraí às vezes a gente fica pensando que o espírito sabe tudo não é se o espírito chegou já sabe tudo sabe tudo da sua vida e não é bem por aí eles tem que buscar entender qual é o problema que nos aflige que problema é não é e como é eles tem uma bola de cristal não é então existe algumas metodologias interessantes um determinado livro com o doutor Bezerra de Menezes viu um outro tipo de metodologia também né que não vou buscar aqui agora para falar mas essa do André Luiz é fazer com que a própria pessoa conte relembre tudo então a pessoa mentalmente vai contando os fatos e não sei se vocês perceberam que ele agiu assim também com com o Nemézio vocês lembram do Nemézio? o Nemézio começou a contar o seu problema de saúde quando se sentiu mal e etc contou aquele fato todo e agora ele está fazendo a mesma coisa com a Marita olhe bem então quando vocês ficarem rememorando as coisas da vida às vezes espiritualidade superior que quer saber para ajudar mas também nós podemos estar dando de mão cheia a nossa vida na mão de espíritos que querem nos prejudicar e como? quando a gente fica remoendo quando a gente fica de rancor né quando a gente fica de lanha oh meu Deus fulano me fez isso e começa revivendo a gente rememoriza aquilo ali como a espiritualidade superior pode utilizar aquilo socorriças para nos ajudar outros também podem ouvir para nos prejudicar vocês lembram aquele caso que eu contei naquele livro que o cara ouvia a mulher tinha um problema de complexo de culpa de um aborto que tinha feito na juventude e ela era uma pessoa assim elevadíssima né só que tinha essa falha na juventude todos nós temos alguma coisa que machuca só que ela sofia de culpa porque ela nunca tinha se perdoado então ela se voltou ali a relembrar entregou o ouro para o outro para o espírito que aí fica fica se fazendo de santinha a abortadeira e tal vocês lembram é e aí ela entregou o ouro todo e ele ficou apesar que não pôde fazer nada com ela graças a Deus porque ela trabalhava espiritualmente e tudo mas para você ver né Diana ele não sabia ele veio a saber porque ela mesmo pensou na vida dela a Bárbara perguntou ali para nós devemos praticar o auto perdão sim Bárbara sempre devemos devemos ser severos conosco no sentido assim que a gente tem que evitar cair nos mesmos erros porque a gente já desenvolveu um determinado conhecimento de moralidade já entende o que é certo e errado evitar mas perdoar se seguir a vida até porque nós somos filhos de Deus não é Deus nos ama como ama a todos então não fica ali expectando a gente esperando que a gente se torture que a gente não é assim com a prática do auto perdão nós vamos ter muito mais saúde muito né e entender que eu posso resgatar de maneiras totalmente diferente foi feita uma pergunta por exemplo onde foi que eu fiz se a senhora tinha que estar falando disso ai tá a gente ouve tanto material né Dudu que a gente não lembra quem é quem falando do aborto por exemplo a mulher que fez o aborto mas ela fez e hoje se torturar fez fez paciência se arrependeu graças a Deus não é não faça mais e siga a sua vida né vai trabalhar vai amar as crianças muitas vezes vai ter outros filhos mas vai ter oportunidade de pagar com amor não é e perdoar a si mesmo a sua própria leviandade a sua falha moral porque quem é de nós aqui que não erramos não é quem é de nós aqui que podemos apedrejar ninguém nenhum não é nenhum podemos nenhum de nós olha Jesus deu uma lição maravilhosa sobre isso porque entender que a pessoa errou atar é normal que a gente avalie mas condenar porque olha bem quando a mulher pecadora estava na praça que Jesus coléssica vem na terra e fala assim quem não tiver um pecado que jogue a primeira pedra o julgamento já tinha feito sido feito porque dentro da lei de Moisés não era as mulheres adultas seriam que foram apedrejadas até a morte então esse é o primeiro passo é o julgamento não é que a consciência mesmo cobra não é Sil mas vocês acham que nós temos moralidade de condenar ninguém de jeito nenhum e aí Jesus faz aquela pergunta conhecidíssima não é mulher onde estão aqueles que te julgavam não é não ficou nenhum senhor então se não condenaram eles a ti não condenaram nem eu vá e não erre mais ele não disse vá fique pensando no seu erro viu que você errou e depois quero ver se vai errar de novo vá e não erre mais ou seja perdoe a si mesmo esqueça e por favor entenda que foi um erro e não erre mais não é olha e aí a Val disse ali pra gente temos que nos perdoar mas aprender com os nossos erros e vigiar pra não errarmos outra vez exatamente e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá de consertar nossos erros exercitando o amor incondicional exercitando esse amor que de um modo ou de outro faz parte da circunstância de pagamento não é quem disse que a gente tem que reencarnar pra ser infeliz pra pagar pra sofrer não é não é um alto flagelo a reencarnação é um ativo de educação de evolução faz parte faz parte a lei de causa e efeito o resgate das nossas dívidas mas a Maria disse ali pra nós o amor cobre multidões de pecados por quê? não é que a gente pega sai liso e leso das situações que a gente faz não é isso mas muitas vezes dedicar-se a amar a resgatar com amor é já um sacrifício é já um sofrimento porque renunciar a si mesmo pra agir com amor a outro não é fácil você está agindo com amor tá? mas você também está abrindo mão de muita coisa tantos e tantos exemplos nós temos o exemplo do Chico o exemplo de Maltese Calcutá que deixou de viver tranquilamente pra viver a sua vida calma tranquila pra viver por amor não viveu por amor? não amou as pessoas? mas deixou de ficar numa vida de conforto não foi? passando pra Mariazinha Juju a gente nunca pode esquecer ninguém vem pronto né? ninguém vem pronto cada um tem tem uns conceitos cada um tem cada um traz o seu a sua vida a sua história de vida ninguém pensa igual né? a sua vivência né Joel? não é? cada um traz as suas necessidades por exemplo a pessoa na hora acha que aquilo ali tá certo e Deus como ele é seu amor e bondade ele respeita a todos por quê? com certeza vai ter oportunidade né? de tá sanando ali de tá prendendo de tá resgatando de tá espiando então é não tem como a gente julgar ninguém porque nenhum espírito é igual ao outro nenhum tem os pensamentos os conceitos iguais cada um traz um grau de evolução não é? então é muito muito sigilo é muito importante a gente é minucioso de cada ser de cada criatura que Deus criou porque nós estamos fadados para a felicidade não foi para o sofrimento não é Val? então gente é assim a mulher ou o homem ora estamos homem ora estamos mulher né? é as necessidades do espírito não vamos dizer ah o homem nunca fez o homem também traz ali suas responsabilidades com certeza ali no seu arquivo né? no seu histórico não é verdade? então olha só quem que pode julgar meu Deus? quem que pode julgar? eu conheço uma criatura que ela fez o ela fez o aborto ela fez o aborto e depois ela entrou em contato com a doutrina espírita né? porque antes disso ela não tinha contato com os conhecimentos a gente fala não assim com as leis de Deus né? com as leis de Deus mesmo e hoje ela tem três, quatro filhos meu Deus pronto já se reestruturou através do amor né? a gente não sabe o que que aconteceu a gente não sabe se esse o que que falou mais alto dentro dali da criatura porque a gente sabe muito bem que quando a gente vai quando a gente vai receber um filho de Deus dentro do nosso útero o que que ele foi e o que que falou mais alto o que que aconteceu no plano espiritual da gente não aceitar da gente chegar ao ponto de de fazer o aborto então entra tudo isso gente tudo isso a fraqueza do ser humano a falta de preparo do ser humano né? mas Deus ele é tão pai amoroso e bom que é através do amor que ele faz restituir né? ele faz a reconstrução interior do espírito que vem da mãe e de tudo que está em volta é muito é muito lindo o amor esse amor que a gente tem que deixar expandir crescer evoluir é é o essencial essa é a nossa verdadeira busca né? que quando a gente conseguir equilibrar isso a gente vai estar dominando todos esses outros sentimentos mas enquanto isso a gente vai cair vai fazer besteira vai fazer coisas que não deve mas é aí que a gente vai aprender é uma chance é uma oportunidade bendita do aprendizado e isso é muito importante Jujuzinho eu estou passando para você vai lá minha linda um beijinho viu? Oi, 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 oi a Diana está dizendo para a gente alguém lembra de um livro que fala de uma dona da casa que fica viúva e que os filhos sozinha eu lembro de um livro assim mas não lembro o nome ah, perguntou para a pessoa para a perrada Diana poxa eu me lembro dessa história me lembro a história também que Diana vê se essa história que a espiritualidade consegue um emprego até para ela um emprego ela está procurando emprego e induz uma mulher a chamar ela para trabalhar em casa não sei se vocês lembram disso muito legal então olha Marita assimilou nos o apelo de imediato incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito situou o impulso mental no ponto em que obtinha o fio inicial das suas recordações os quadros da meninice se lhe estamparam na aura movimentados como num filme vímula pequenina hesitante nos passos primeiros e enquanto desfilava os painéis ingênuos do que lhe havia acontecido logo após o erguimento do berço ela alinhava elucidações inarticuladas respondendo-nos a perguntas olha ela pensava em tudo até quando criança como fazia e tal no berço e começa a responder perguntas coisa engraçada isso né mas isso é muito mais comum do que a gente pensa olha sim ela lembrava supondo falar consigo não era filha dos Nogueiras dona Márcia esposa de Cláudio adotará nascera de jovem suicida Aracélia a mãezinha que não conhecera fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impuseram na condição de paz então olha vamos falar da nossa personagem a menina Marita era filha de Aracélia que tinha ido trabalhar como doméstica na família de Cláudio e de Dona Márcia né os Nogueiras e que se suicidou certo e deixou a filhinha recém-nascida que Márcia e Cláudio criaram entende criaram como filhas filhas de suicida quando se entenderam por gente grande a genitora de Marina lhe deram saber através de informações pessoais a breve história da mulher simples e pobre que é a trouxeira do mundo recém-chegada do interior procurando emprego humilde Aracélia acolhera-se lhe a moradia encaminhada por senhora de suas relações era bonita e espontânea brincava gostava de festas findos os compromissos caseiros divertia-se pela ternura expansiva grajear amizades passeava dançava alegre comunicativa mais operosa e correta as vezes regressava tarde da noite ao aposento que a família lhe destinara de manhãzinha porém estava no posto nunca se queixava invariavelmente prestimosa a desvelar-se no tanque da cozinha então aqui no tanque da cozinha o ponto onde é que eu parei aqui no capítulo 7 ela a mãe dela era uma moça trabalhadeira não é mas gostava muito alegre muito espontânea muito simpática tinha amizades gostava de dançar não é saia para fazer farra e tudo mais mas estava sempre à disposição de trabalhar depois nós vamos entender porque que essa pobrezinha se suicidou não é para que a gente possa seguir a trama do nosso livro concluindo nosso trabalho de hoje não é chegando no nosso horário agradecendo a presença de todos e convidando algum de vocês alguém de vocês para fazer a nossa prece de encerramento agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos sempre quem é o nosso voluntário voluntários ninguém todo dormindo oi vai quem ia fazer a prece para a gente a Sil fez a primeira quer fazer você Maria fazer você a prece então faz você um beijinho gente passando para Maria